Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o hemisfério norte, que ele está experimentando um acúmulo recorde de neve. Exatamente, um acúmulo recorde de neve. Será que isso é verdade? Será que está acontecendo? Por que está acumulando tanta neve? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, como sempre, uma noticiazinha e vou comentar sobre ela depois. Está aqui, lagos estão perdendo gelo do inverno em um ritmo recorde. Aqui, 19 de fevereiro, há pouco tempo atrás, na National Geographic. E aqui, lá do tal do AproBio, 2019 começa com recorde de degelo nos polos. Artigo de José Ostaque e tal. Então, eles estão falando desde o National e vários, se você for colocar degelo, procurar hemisfério norte, ritmo de gelo, degelo, vão encontrar sempre essa coisa aqui. Tá? Mas então, eu estou com dados aqui, fresquinhos, e vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ah, antes de qualquer coisa, lembrando que hoje, né, teve aquela passeatazinha lá, que envolveu alguns adolescentes ao redor do mundo. O Brasil também teve a sua participação e, né, pedindo, né, justiça climática. Eu meio torci o nariz, né, justiça climática. O que é justiça climática? Né? Falando, ah, não, temos que salvar o planeta, né? E matando aula. Por que que eu não fiz isso num sábado, para não matar aula? Não, no domingo, né? Seria o efeito. Mas, não, tem que matar aula, né? E a chefe dessa passeata foi indicada ao prêmio Nobel da Paz. Ou seja, querem botar ela como uma malala, aquela que lutou para ter o direito de ter aula, tomou dois tiros, tal, para ter o direito de ter aula, e ela quer Nobel da Paz matando aula, né? Que belo exemplo. Mas isso aí vai ser assunto para comentar depois, com o Geraldo aqui, principalmente. Tá? Mas, eu vou falar aqui sobre, justamente, o hemisfério. Hemisfério Norte, tá? Que é mais a minha competência de falar. Então, vamos lá. Esse dado aqui é novinho, tá? É novinho, novinho, novinho. É o dado lá do... Da Finlândia, né? Do Instituto Meteorológico da Finlândia. Onde mostra que o acúmulo de neve, tá? Ele tá fazendo os crudentes das montanhas, dos topos, ou seja, a neve baixa, né? Então, aqui, ó, está recorde. Simplesmente, arrebentou. 2019 arrebentou. E esse dado é de 13 de março de 2019. Dois dias antes de ter... De ter... Feito esse vídeo. Tá um dado fresquinho, tá? Que nem a neve. Fresquinha lá, crescendo, crescendo. O de gelo aqui, ó. Aí, eu disse, não, mas o de gelo vai ser recorde. Claro que vai ser. Porque a neve foi recorde. Então, vai derreter mais. Tá? Então, fiquem, tomem cuidado também. Então, aqui, pessoal. Simplesmente, tá? O dado mostra, tá? Do Instituto Meteorológico da Finlândia, que é aquecimentista. Tá? Eles são aquecimentistas. Falam de efeito estufa. Falam disso tudo. Então, eu tô pegando o dado deles contra eles. Tá? Então, é... Vamos ver uma coisa. Isso aqui, ó. Eu decidi botar essa postagem aqui. Que é de um artigo, tá? Vocês podem encontrar facilmente aqui. Só digitando parte desse título. Já consegue. Até aqui, você já acha. Você acha fácil. Tá um artículo de 2018. Que fala que... As temperaturas indicam que em agosto, as temperaturas já foram, né? 6 graus Celsius nessa localidade. Maior do que hoje em dia. E 4 graus Celsius maior do que nesse período. Ou seja, nós estamos falando do holoceno, né? Período de 900 anos atrás. Tá certo? Então, vai ser um período antigo, né? 900 anos atrás. Agora, tem outra publicação. Essa daqui, eles podem falar o que for. Porque essa daqui é da Agência Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Né? É... Pela sedimentologia, né? Eles falam que as temperaturas já tiveram pico, né? Em julho, de 4 a 7 graus Celsius. Tá? Ou seja, isso aí é média global. Nós estamos falando do holoceno, tá? E aqui, ó. Do leste holoceno interglacial. Agora, em julho, as temperaturas já foram maiores de 5,5 a 8,5 graus Celsius do que hoje em dia. Ou seja, né? O que que o homem fazia? Interferia no clima, no holoceno? Que eu vou mostrar pra vocês exatamente o que que é o holoceno. Tá aí, ó. O holoceno é aproximadamente 11.700 anos atrás. Então, todo esse período aqui foi marcado com temperaturas maiores, praticamente, do que hoje em dia. Hoje em dia nós estamos aqui. Hoje em dia nós estamos aqui. Aqui teve uma pequena... Resfriou um pouquinho. Aqui aquela chamada pequenidade do gelo, né? Que deu outra caída e começou a subir um pouquinho. O holoceno, ele foi marcado como um período mais quente do que hoje em dia. Ah, mas e o CO2? Como é que era o CO2 nessa época? Aqui tá o holoceno, aqui tá o CO2 em relação ao holoceno. Em nenhum momento, tá? Em nenhum momento do holoceno até agora, ou seja, até 100 anos atrás, tá? Não passaram as concentrações de hoje em dia. Então, nós tivemos aqui com 10, 9, 8, 7 mil anos atrás, temperaturas mais altas. Há 8 mil anos atrás, temperaturas mais altas, com aqui ó, com concentração de CO2 muito mais baixa. Ah, mas isso só aconteceu no holoceno. Não, vamos voltar mais um pouquinho? Que tal o... Aqui ó, só 80 milhões de anos, tá bom pra vocês? Onde eu tenho aqui ó, em torno de 70 a 65 milhões de anos atrás, concentração de CO2 mais baixa e temperatura mais alta. Aqui, 50 milhões de anos atrás. Ah, olha só, pô, o CO2 aqui ó, cresceu pra caramba, a temperatura é 17 graus acima. Então, aqui ó, poxa, aqui provou, né, o efeito estufa. Só que aí, olha só o que aconteceu com a temperatura. Caiu e o CO2 continuou subindo, ó. Subiu um pouquinho e a temperatura caiu. Qual é a relação? Não tem. Aí depois, temperatura caiu, manteve pequenas variações, deu uma subidinha e olha o CO2 lá embaixo. Então, pessoal, é difícil, né? É difícil realmente acreditar nisso tudo. Então, antes de terminar aqui, eu vou voltar rapidamente lá no primeiro gráfico que mostra justamente o tema do vídeo. Onde houve um acúmulo de neve no hemisfério norte. Simplesmente um acúmulo de neve no hemisfério norte. Tá certo? Então, pessoal, fica complicado e, mais uma vez, mostrou que é uma mentira isso tudo. E eu respondendo a pergunta aqui do chat, né, como combater os aquecimentistas? Então, essa briga já passou da esfera científica, porque não adianta. Virou já uma coisa política e uma coisa parte geopolítica mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo, né, que eu vou fazer aqui com uma publicação onde fala que tem, assim, é... É relação do dinheiro com a pesquisa climática, tá? Mas tá tranquilo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos por comparecerem aí. Obrigado pelos que falaram aí no chat. Vou terminar o vídeo, porque esse realmente é um videozinho rápido. Só vou mostrar esse dado conciso que está tendo acúmulo de neve no hemisfério norte, em vez de estar perdendo. Aquele abraço. E aí E aí